E também, tu separas a obra do artista. Como assim separar? Por exemplo, imagina... Sim, sim, eu separo, eu separo, porque não tem nada a ver, mano. Porque, por exemplo... Tu és um artista. O Michael Jackson. Dizem que houve cenas com crianças. Vá, pode ser mentira, pode ser... Imagina que ele é mesmo um pedófilo. Imagina. Sim. Tu consegues ouvir a mesma música, tipo, a dizer, não, isto é uma puta música. E o gajo caga nisso. Ou tu dizes, não, boy, isso já não. Música é música, estás a perceber? A música é feita de alguém, mas não quer dizer que a música é feita, tipo... A música nem é... É como que eu vou te explicar, é tipo... É um produto, mano. A música é um produto, estás a perceber? É uma parte daquela pessoa. Não é porque tu és mau que a música é má, estás a perceber? Mas o problema é que a sociedade quer que a música seja assim. Quer que tu cantes aquilo que tu vives. O people que ouve a música quer... Eles ouvem-te a cantar, eles automaticamente... Aquilo és tu, é a tua vida, és tu... Eu sei, mas estamos a falar de um gajo... Não podes esquecer que a música também és um artista, velho. Já, mas estamos a falar de um gajo, por exemplo. Imagina que ele é envolvido com crianças. Que é, para nós, é o pior... É o pior que pode-se fazer. Já, é matar. E esse gajo, depois, dá bom no que faz. Já. E tu amas aquilo que ele faz. Acho que tu dizes, não, mano, isso de verdade... Como é que tu... Há gente que consegue separar, mas há outra... Sim, mano, porque... Tipo, não, não... Tu és fã do Tino Jito, não és fã do Tiago, mano. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Foi o Tiago que foi o merdas. Estás a perceber, exato. Tipo, o Michael Jackson é o que a gente gosta. Agora, esse dread que faz essas merdas com as crianças... Isso é... O Michael, mano, é o Michael Jackson que a gente ouve. Estás a perceber o que eu estou a dizer? Ele é um artista, mano. Eu tenho uma teoria. Até estrelas de cinema. Tu o veste... Olha, o Jason Statham, eu curto o boé do gajo, mano. Ele se tem boé da problemas, mano. Mas eu não sei como é que ele é. Eu não conheço o dread. Mas a perceber. Eu gosto dele na televisão. Nos Estados Unidos tem boé problemas. Nunca reparaste. De nada a ver. Ah, morreu de overdose. Ah, morreu de... Illuminati, Illuminati. Ah, Illuminati. Ah, não sei o quê. Morreu na banheira. Mano, isso é o que eu estou sempre a dizer, mano. Tu não podes, tipo... Idolatar a pessoa. Tu tens que idolatar a arte que a pessoa faz. Mas a ignorância... Mas a ignorância leva a isso. Porque tu dizes... Ah, esse gajo conseguiu aquilo que... Ele é tipo Jay-Z. Ele é tipo o quê? Para ti já ele é o deus. Mano, é ele. É a arte. Uma vez falei com um grande artista português. E ele disse-me assim... Para os meus artistas, o meu grupo, para nós continuarmos isto, há uma regra. É não irem para o clube. Não aparecerem, tipo, irem para o Colombo, ou vas-te da grava. Olha, eu digo sempre isso nisso, rapaz, também que isso ajuda. Porque tu não podes estar em evidência. Sabes porquê? Porque as pessoas querem aquilo que elas não conseguem alcançar. Estás a perceber? Isso. É daí que vai a cena, tipo... Ah, eu não sou capaz. E o gajo é um deus. Exatamente. Se eles te veem ali, mano, no Mec, no Vasco... Vou-te dar um exemplo. Vou-te dar um exemplo que eu vi no tempo que eu estive lá na África. Que é tipo o Yusundur, do Senegal. Não sei quem. O Justino, delegado da Guiné-Bissau. Sim. Uma comparaçãozinha. O Justino, tu vejo o gajo. Estás a ver? Tu vais num boda, ele pode aparecer lá do nada, ou com as tropas. Vai-te lá, vai-te. Na Guiné, os artistas da Guiné são assim. Até o Souci, também. Estás a ver? Estou aqui, vou-te lá com os meus rapazes. Olha, vamos sair daqui, vamos no aniversário da minha prima, por exemplo. Estás a ver? Tem lá pessoas que, se calhar, são minhas fãs. São meus fãs, estás a ver? Mas vão estar comigo ali a chilar. Custo zero, estás a perceber? Naquela, e muita gente perde fãs assim. Sim, sim. Porque tu, um fã, imagina, se estiveste lá com o Jay-Z todos os dias, não vou-lhe dar o valor que eu lhe dou. Estás a perceber? Porque ele está lá nos States, mano. Agora, se eu estiver com ele nos States todos os dias, se faz-me falar do Jay-Z, eu vou dizer, esse dredo, fora da hora, isso é chato. Ainda por cima, se tem bad fakes. Porque ele não está perto de mim todos os dias, estás a ver? Fora. A capta fora, tu vais-me dizer que o melhor cantor é tu, eu vou dizer, porra, esse é o meu tropa, não me foda-se o juízo, esse dredo. Pera, vê só, pode instalar a capã. É verdade, o mais triste é isto, depois ele, ele, e tu, pera, é o meu tropa. Não, 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 pior, pior, vais dizer assim, ah, o gajo também, já não é a mesma pessoa. Rodou. Porquê? Porque quando era para apoiar, quando era para apoiar, estavas a dizer, oh, esse dredo também é mais um. É mais um. É por isso, é por isso, muita gente, é isso que acontece, mano. Tu tens que apoiar quem está à tua volta, boi. Por isso é que a gente, mas é bem difícil. Agradeço a label, estás a perceber? é bem difícil, porque nós próprios nem sequer olhamos, às vezes, para as nossas mulheres, e estamos a olhar para a dama do Instagram, e como é que a gente, mesmo em isso, nessa, a gente não vai olhar para o nosso tropa, a gente quer sempre o que vem de fora, e o que é... Isso é o que tu estás a dizer, o ser humano quer aquilo que não consegue ter, ou aquilo que não tem, estás a dizer, eu tenho um iPhone, agora não quero o iPhone 10, tenho já o iPhone 10, quero o 12, estás-me a perceber. E as pessoas é sempre... Quando eu tiver, vou dizer, isso é mesmo a merda, cara.